Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser a abertura de caixa da 4 Estações Super Fashion com um vestido muito lindo que eu pedi pra mim, viu gente? Essa caixa chegou, gente, faz uns dias, mas não pude gravar pra vocês porque eu tive que viajar mas chegando de viagem, já estou aqui gravando pra vocês, que eu sei que vocês gostam muito Então gente, olha a visão da minha caixa, eu vou mostrar pra vocês, são poucos pedidos, tá? Eu passo esse pedido só pra não perder meus pontos e eu vou mostrar pra vocês agora, então bora lá Gente, meu ventilador está ligado, tá bom? Se escutar algum barulhinho, é ele Então vamos começar pelo meu vestido, gente Ele é um floral preto no tamanho P, malha crepe, comprimento longuete Gente, olha a perfeição dessa estampa Uma estampa bem viva, idêntica ao catálogo, viu gente? Olha que perfeição, sério Bem de pertinho pra vocês verem Essa estampa maravilhosa Gente, olha que lindeza Uma estampa bem viva, né? De folhagem, de flores Olha que lindo Ele é da Rosale, da moda evangelical, que eu amo, né gente? Ele tem, ó, um decote redondinho A manguinha dele é flare, tá? Uma manguinha mais solta Aqui o outro lado da manga Gente, de pertinho pra vocês verem essa estampa Essa malha crepe aqui, gente, é diferente da Hiroshima, né? Pra quem tem dúvida É uma malha crepe mais fina, tá? Mas não é muito fina, viu gente? Ela é até encorpadinha A gente sente até um peso, tá? Tem um toque, assim, um pouco áspero Mas é um pouco macio também, viu gente? Muito linda Eu amei essa malha crepe aqui, gente Parece ser fresca, tá? Olha só Eu achei um P grande, viu? Ele tem costura aqui na cintura E aqui ele abre a saia Ele, gente, é um modelo Eva C, tá? Não é Godet Godet é aquele modelo mais solto, né? Com mais tecido Esse aqui abre, mas não é muito Comprimento longuete Olha só Vou colocar aqui na parede pra vocês verem Aqui ele já abre mais a saia, tá? Na parte de trás Tem costura só no meio da saia Vamos ver o elastano, né? Dessa malha crepe da quatro estações Olha só, gente Não tem muito elastano, tá? É um elastano contido Vamos ver aqui na cintura Olha só Aqui tem mais Então, eu achei um Pzinho até grandinho, viu gente? O P da quatro estações realmente é maior Deixa eu mostrar pra vocês a saia dele Ó Ela abre Tá vendo? Que ela abre um pouco Mas não é muito Eu acho que vai ficar maravilhoso, gente Olha que lindo Perfeito Eu acho, gente Que ele não tem transparência, tá? Pelo menos aqui Contra a luz Vai ter uma leve transparência Mas no corpo eu acho que não vai ficar Eu vou experimentar pra vocês, viu gente? Porque Simplesmente perfeito Recomendo muito Quero ver o caimento dele no corpo, né? Agora eu vou mostrar, gente Minha rasteirinha da perfecta E um resgate de pontos E depois eu mostro ele no corpo, tá bom? Mas já amei demais este vestido Gente Olha que linda que veio A caixa da minha sandália Estava precisando de mais uma rasteirinha, gente Eu gosto muito de usar meus looks com tênis Mas uma rasteirinha faz falta, né? No seu guarda-roupa Tem que ter, né, gente? Então eu escolhi Aquela que tava na capa, né? No início da perfecta Que é lançamento No tamanho 37 Gente Olha pra isso Não, sério Estou apaixonada Deixa eu colocar a caixa aqui Olha essa sandália, gente Que mimosa Ela lá, gente Tá na cor caramelo, eu acho Mas aqui pra mim É um bege, tá? Olha só o detalhe Tem essas cordinhas aqui Trançadas, né? Nesse marronzinho aqui Beige, né? É um marronzinho Com esse tom mais claro E faz esse nozinho Aqui, gente, ó Aí tem aqui a velinha Bem macia Bem confortável E ela tem um saltinho Ai, gente Que linda Eu amei O acabamento dela, gente É até bom, tá? Tem umas partes que a gente vê Que dava pra melhorar, né? Mas assim Achei um acabamento bom É da perfecta Gente, muito linda Eu amei Confortável Aqui o solado dela Recomendo pra vocês Tá bom? Deixa eu pegar aqui a outra Pra mostrar as duas Pra vocês Juntinhas Olha, gente Que lindeza Dá pra combinar, né? Com os looks Fica muito lindo, gente Ainda mais de saltinho, né? Eu super amei E recomendo pra vocês Bem confortável Vou colocar ela no pé Junto com o vestido, né? Pra vocês verem Como é que fica E aí, vocês gostaram Da rasteirinha? Comenta aqui pra mim Comenta aqui pra mim E por último aqui na caixinha a gente ficou o meu resgate de pontos que eu resgatei esse relógio porque a minha cliente pediu né na quatro estações fininha mas como eu não tinha passado o pedido dela né não tinha pedido então não quis completar né gente ficava assim muito caro para completar o pedido e o lucro vocês sabem que não compensa né aí eu resgatei e vou vender para ela pelo preço que está na revista olha gente que gracinha esse relógio eu vou colocar aí quantos pontos foi que eu não lembro é de galinha olha só que fofura tem que colocar a pilha tá aqui atrás né gente ó coloca a pilha ele é plástico parece ser um plástico muito bom eu amei bem lindo gente e aí vocês gostaram eu achei muitos pontos né para um relógio mais como os pontos aumentou né gente mas dessa forma que eu fiz né gente eu vou atender minha cliente e eu não preciso completar pedido né olha eu só que que lindeza eu amei recomendo para vocês tá bom agora a gente vou experimentar né o vestido com a rasteirinha fica aí comigo até o final gente olha o caimento maravilhoso desse vestido sério gente estou simplesmente encantada ele gente parece até um godê viu mas assim o godê ele tem mais tecido né mas eu achei assim esse modelo e fazer bem mais soltinho né do que os outros que eu tenho gente que vocês acham olha que perfeição gente olha que estampa maravilhosa o comprimento dele ó ficou lá no meio da minha canela tá deixa eu mostrar aqui de pertinho para vocês olha coloquei esse cinto aqui preto né para gente vai dar aquela cinturada na cintura que a gente ama e olha gente essa saia olha rasteirinha gente olha só a rasteirinha que lindinha tá bem confortável olha o balanço dessa saia o ventilador tá ligado ali gente olha só que lindeza deixa eu mostrar de pertinho aqui para vocês como ficou a argolinha dele ó é uma argolinha assim redonda mais aberta né olha aqui a manguinha que lindeza parte do busto ele ficou assim gente um pouquinho folgado ainda olha que lindo eu achei que ficou perfeito com a rasteirinha também né gente e vocês acharam e eu vou colocar um salto para vocês verem como é que fica um salto porque eu amei gente que gostoso que maravilha no corpo sabe caimento perfeito muito bem confortável nossa eu amei demais olha o balanço dessa saia gente maravilhosa recomendo demais para vocês agora a gente vou colocar um salto gente com a rasteirinha fica lindo mas como salto nossa fica maravilhoso gente fica muito chique olha só com salto preto neus carpan galera gente até com a bota coturno de salto daquela que eu tenho deve ficar muito lindo também né esse vestido gente nossa perfeito para o inverno coloca uma meia calça uma bota nossa a gente fica bem quentinha né um blazer maravilhoso olha só gente com o salto eu tô com a marca gente da Havaiana né quem tem essa marca gente da Havaiana no pé meu Deus a gente que dona de casa faz as coisas né tem essas coisas não tem jeito gente vai para o sol se queima mas vamos voltar aqui para o look gente olha a gente olha a perfeição que ficou com salto sério simplesmente encantada olha que chique gente e aí que vocês acharam como vocês usaria esse vestido com rasteirinho ou com salto depende né gente da ocasião mas com salto ficou simplesmente maravilhoso aqui gente na parte da saia ele tem uma leve transparência tá mas nada que incomoda pois ele assim ó tem um bom tecido aqui ainda gente perfeito amei demais comenta aqui e para mim o que vocês acharam desse vestido gente recomendo muito para vocês né a moda Rosário tá maravilhosa a campanha nova está maravilhosa também nossa já me apaixonei por vários looks gente perfeito aqui ó de pertinho para vocês então a gente vou encerrar o vídeo por aqui mesmo tá bom espero muito que vocês tenham gostado vou fazer um vídeozinho dele e colocar as medições para vocês para ajudar tá e comenta aqui para mim gente o que vocês acharam desse vestido maravilhoso vou ver se eu consigo tirar foto e postar lá no meu Instagram se vocês não seguem vou deixar meu arroba aqui para vocês e lá me seguir tá bom Deus abençoe a sua vida um beijo grande e até o próximo vídeo tchau tchau